Música A estrutura de mais de 30 anos nunca passou por uma grande reforma A falta de manutenção do mercado prejudica trabalhadores e clientes É um medo de calçar, limpar tudo, é um fedor, todo esse esgoto velho tudo aí No meio das caixas, é uma sujeira só Pois é Aí eu não sei cadê a saúde, não sei cadê tudo, não faz nada aí E eu gosto muito do doutor Pessoa, tomara que ele ganhe De pessoa para pessoa, diga aí doutor Dona Helena Maria, eu sou aí da Zona Sul, conheço muito bem o mercado do Parque Piauí É uma vergonha Deveria já ter sido feita há muito tempo uma reforma geral Tanto na parte interna como ao redor Sendo eleito a prefeito de Teresina Farei as reformas necessárias para dar dignidade a quem trabalha aí nesse mercado Siga o Doutor Pessoa nas redes sociais Doutor Pessoa é 15